Eu e o povo, bom, vocês vão perceber que nesse vídeo eu começo com uma roupa e depois termino com outra porque eu tava lá em casa, depois eu tive que vir pra casa da minha mãe mas o react tá aí pra vocês, tá? Dessa vez a gente vai assistir o segundo episódio de Lovecraft Country que assim, eu estou adorando essa série e ao mesmo tempo não entendendo absolutamente nada então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais com a festa das Patrick Rocha PR e assiste o episódio Meu Deus Cadê o Tic? Ele é o único que tá pensando na situação Fortaleza Creepy Quem tá pegando? E a casa é assombrada Leticia A Ticia é da minha, ela já foi comer Como assim? Meu Deus, como vocês esqueceram? Ferrope os livros Meu Deus, o que que tá acontecendo? Meu Deus 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 O povo não aprende que não é pra ficar. Meu Deus! Como assim estão esquecendo? Que merda é essa? Credo! Misericórdia. Uncle George, cuidado. Cuidado, Uncle George. Meu Deus, que coisa horrível. Gente, eu tenho que gravar o resto do episódio agora, porque eu tive que sair de casa, eu vim pra casa da minha mãe, então vamos terminar de assistir ao episódio de Lovecraft Country. Quem é esse, véi? Ó o véi. Te viu, véi? Tem uma barriguinha. Adam is sharing in creation, signing each creature its final form. What was an elegant hierarchy became a mess of tribes and nations. Gostei dela. Then why don't you just tell me where I can find my father? Onde está o pai desse menino, gente? First have so many questions. Feeble upstairs, but he along with the rest of the lodge members arriving. You should think about making some friends. not a lot of white folks that have to get it. I was our friends. They were wrong with the spell. I'm Lady Amonka. Friend. Ah, eu gostei dela. Por favor, não seja vilã. O que está acontecendo? O que é isso? 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 A vaca da procriana que é esse bicho estranho? Misericórdia. Eu não sei nenhum versículo de cor assim da bíblia. E olha que eu cresci uma família religiosa. E o velho vem entrar. Uncle George. Eu pensei que o Uncle... Eu pensei que o Uncle George ia interromper, porque normalmente a série de filmes faz isso, né? Interrompe as coisas boas. Aqui, o quadro de Adão e Eva ali é meio estranho. Como assim? Não era ele, não? Misericórdia. Quem era, então? O que é isso? É a... É para a Coreia que foi? A coreana que ligou no começo da série. Ai, que decepção! Estão vendo quem deseja ver a Letícia desejava o Tic e o Tic e ela? Ai, que decepção! Ele é apaixonado por outra vez essa fada, hein? Meu Deus do céu! Que pecado! A outra versão dele está melhor. Gente, os outros bem no bem bom. Olha lá o velho traindo a mulher dele. A Letícia lá com o Tic imaginário e o Tic lá com a morrendo. Fica confortável aqui para me assistir. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que casa é essa? Meu Deus! O que é isso? Tá! Meu Deus! Meu Deus! Eu falei que aquele negócio da Dona e Eva estava estranho. Ai, a anaconda dele. moça, eu estava gostando doce, hein? Por que você está brincando com esse jeito? Meu Deus! Esse é Geralt! É corra! Os brancos se divertindo a... misericórdia. moça. Acho que conseguiu sair, graças a Deus. Não, ela não vai conseguir nem olhar para ele. O Uncle George vai falar que vocês também sonharam, que vocês também alucinaram. Eles vão falar que eu não quero falar sobre isso. Meu Deus! Só tem branco ali. Pior que é tanta coisa errada nessa série que eu vejo ele sentar nessa mesinha e pra mim só vem na minha cabeça que eles estão sendo expostos. Sabe? Exposição. É uma seita. Isso é uma seita. Quando o líder veste roupa assim, é seita. Isso é seita. Senhor alfabeto. Ai, que nojo! Que nojo! Meu fígado dele! Ai, que nojo! Que nojo! Cara, isso também é bem cara de coisa de restaurante de gente rica, né? Que é só almoço girando o prato. Gente, é por isso que eu não posso ser rico. Eu vou no restaurante e eles me dão um trem desse. Eu xingo até a última geração. Uncle George Uai, o que aconteceu? Eu pensei que eles iam sair. Agora eu fiquei constrangida. Eu já ia gritar vai lá! Se eles começarem a rir eu vou chorar. O que está acontecendo? Ah, isso aí! Agora me explica o que está acontecendo que eu estou confuso. Esse cabelo é tingido. Esse não é louro natural, não. O que está acontecendo, meu pai? Eu vou! Ah, mas Letícia! Ele está morto? Ai, ele está fugindo. Então, deixa ele aí e vai todo mundo embora. Deixa ele aí. A loura está ali. Meu Deus! Meu Deus! Ah! Não! Meu Deus! É alucinação. Fala que é alucinação. Que bundinha, hein? Nossa! Que bundinha, hein? Que seita. Meu Deus! Fala que ela não morreu. Meu Deus! Vai balear todo mundo. Gente! Eu falei que era seita. O que é que tu quer dizer? Eu sou lerdo! Ele vai tomar um banho. Que ciclo vicioso, hein? O pai dele era um pai horrível com ele e ele era um pai horrível com o filho dele. Tic! Hum! Eu não preciso de seu advogado quando se trata de apoiar meu filho. Pode não ser o teu. É dele! Ele pegou a mulher do irmão dele. Casos de família! Hum-hum! Ele sabia? Então se eu... Não, mas eles são filhos... Irmãos... Ah, não. Mas é a mãe que importa, não é? Não é o pai. Ah, continua. Meu Deus! O que é isso? O que é que vai morrer? O que é que é isso? O que é que tá acontecendo? Quem é essa? O que é que tá acontecendo? O que é que é isso daí? Corre! Eles viraram a estátua de sal? Agora eu tô curioso. Essa mulher é quem? Essa mulher é quem? É o diabo. Ela é Eva. Ela é a ancestral dele que fugiu da casa. Quem que é essa mulher, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que é a ancestral dele. Ah, ela guiou ele pra fora. É a ancestral dele. Todo mundo é salvo! O que o Jorge morreu? O que o Jorge morreu? O que o Jorge morreu? Não! Mãe! Mãe! O que o Jorge morreu? O que o Jorge morreu? Mãe! Eu quero te dar pra mim! Então meu povo Agora já morreu Cara, e o pior que eu não posso nem falar muito não Porque eu tenho compromisso agora Esse episódio foi emocionante Ao mesmo tempo confuso Será que aquela galerinha ali Vai voltar e ir atrás dele Pelo próximo episódio parece que não Vai ser outra história, outra coisa Acontecendo, não sei o que esperar Não sei, eu certamente não sei o que esperar Dessa série, eu estou confuso Muito confuso, vou sentir falta Do Uncle George, eu vi que vai rolar Tretas no próximo episódio E aquela galerinha toda Virou estátua de sal Que tem aquela musiquinha da igreja, né Quando eu era pequeno eu cantava, né, olhou Olhou pra trás, virou estátua De sal Então é isso, gente, obrigado por assistir O vídeo Vou seguindo e assistindo essa série Tentando entender Coisa que está sendo difícil No meu raciocínio Porque eu sou meio lera Eu sou meio lento Então é isso aí, tá Até o próximo episódio Beijo Tchau Foi isso aí, meu povo Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Ativa o sininho Para receber as notificações Me siga nas redes sociais Todas Patrick Rocha PR Aqui no canal você vai encontrar Vários outros vídeos iguais Esse é o parecido com esse Então vai dar uma olhadinha E obrigado por assistir o vídeo Beijão Tchau Tchau Tchau